E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão Análise, mais uma vez é, rapaz, estamos aqui na conta do zero, galera, no World, tá? No Hungry Shark World e olha o que apareceu pra mim aqui, ó, Tubarão Tigre de Teste, cara, Tubarão Tigre de Teste aqui Eu vou pegar ele, mas eu acho que, sei lá, galera, vamos ver aqui, ó, vou entrar aqui, ó, como teste, cara, não sei se vai valer a pena a gente pegar ele Ó, tá em promoção aqui o monstrão ali, tá, rapaziada, tá em promoção o monstrão Tigre de Teste, não sei se eu pego ele ou a gente tenta aqui evoluir O que acontece, rapaziada, eu tô pensando da seguinte forma, ó, tá no nível 1 aqui, vamos pegar o Tubarão Tigre pra poder fazer um dinheiro Vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui um Tubarão Tigrezinho aqui, pra poder fazer um, levantar um dinheirinho, né, rapaziada, levantar um dinheirinho aqui, ó, experimentar agora, vambora Vamos experimentar o Tubarão Tigre pra ganhar um dinheirinho aqui, porque vai valer muito a pena, beleza? Então vamos com tudo, rapaziada, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho, tá maneiro, ó, 200 pontos em 50 e poucos segundos É isso aí mesmo? Beleza, isso aí é bom pra gente conseguir pegar quando tiver a febre de ouro, né? Show de bola, pega tudo, tu vai pegar tudo aí, uuuh, moleque, bichão é que insano, galera, bichão é que insano Ele não pega aquelas águas vivas ali? Pega, pega, ah, 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 respeita, moleque, respeita Isso aí, tira no sangue meu, tira no sangue meu, ah, seu putinho Vamos lá, rapaziada, pega tudo aqui, ó, ó, galera, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Conto muito com o apoio de geral, tá, rapaziada? Tigrão aqui, boladão aqui, ó, boa Uh, moleque, só com febre de ouro mesmo pra atingir aquele patamazinho ali, ó, tá vendo, ó, diminuiu o tempo aí, ó, febrinho Febrinha não, né? Potinho de ouro, né, galera, potinho de ouro, vamos com tudo É, rapaziada, o bichão aqui é insano, hein, galera, o bichão aqui é insano aqui, ó, tá maneiro Pega, ah, oh, garoto Aí sim, rapaziada, aí sim, vamos com tudo Opa, caí na bomba aqui, ó, dei mole, galera, dei mole Aí, vocês que estão aí desempregados, estão querendo um dinheirinho extra, tá? Vai aí no primeiro link da descrição, é o meu canal de renda extra com importação, tá, rapaziada? Tenho certeza que vocês vão conseguir um dinheiro legal E se você tá desempregado mesmo, quer uma renda fixa, a hora é essa, tá, galera? A hora é essa aí, porque a parada é insana, tá? É umas dicas sensacional, beleza? Eu pensei que ia dar pra gente poder pegar aqui a pontuação em alguns segundos e não pegamos, tá, galera? Não pegamos aqui, mas vamos lá Pega tudo, tuba, pega o garoto Isso, já subimos de nível Será que quando a gente comprar ele vai estar no nível acima que nós pegamos agora? Será? Agora tô na dúvida, tá? Belezinha, show Hum, pega tudo, pega os cardumizinhos todinho aqui, galera Ih, tubarão branco aqui Que isso? Cara, caí na bomba aqui, cara Vambora aqui, ó Tá geral aqui querendo... Caraca, magoou bonito o tuba, galera Magoou bonito Vamos botar um grátis aqui De volta, pega ele Pega logo ele ali, ó Pega logo esse puta aí que me matou Tapeca logo ele, moleque Tapeca logo ele aí, ó Boa, churibola Vambora com tudo A gente precisa fazer dinheiro, tá, rapaziada? A gente precisa fazer dinheiro Vou falar um negócio pra vocês Eu vou estar zerando Primeiro eu vou estar jogando Uma conta começando do zero no World, tá? Eu tava jogando nas duas Uma jogação na do World, beleza? Depois que eu completar ela Aí eu venho pro... Pro Evolution, tá? Porque fazer as duas tá ficando... Meio estranho, tá, rapaziada? Tá ficando meio estranho aí, ó Mas tá maneiro, nós vamos com tudo, galera Vamos com tudo aqui, ó Aqui, ó Aqui costuma ter as paradas Ah, aqui tem tubarão branco, mano Aqui tem tubarão branco Volta, tuba, volta E aqui tem tubarão branco Aí fica complicado Vamos passar aqui, ó Por baixo aqui Se eu cair nessa bomba aqui já era, hein Se eu cair nessa bomba aqui já era Pega elas Ó, ó, ó Aqui é da hora, né, galo? Aí sim, molecada Vamos com tudo Caraca, é muita água É muita água viva roxa, rapaziada Que que é isso? Uh, moleque Pra sair daqui foi sinistro, hein Caraca Perigo Uh, moleque Que isso, cara Que isso Pega ele Peguei Que sorte, malandro Que sorte Tá louco? Eu tô usando muito o turbo, galera Tô usando muito o turbo Ué, não tem turbo nele? Ué Cadê o turbo? Ué O turbo não tá enchendo, galera Olha lá Assim eu vou morrer Viu aí? O turbo Book do turbo, galera Book do turbo Aí não, parceiro Aí não Vocês viram isso? Bug do turbo Rapaziada Voltamos aqui, ó Agora o turbo tá cheio Vamos ver se Se vai dar bom Ou se não vai, tá, rapaziada? Porque Bugar aqui, ó Peguei o irmão Peguei o irmão Show Pega o outro aqui, ó Uh, moleque Agora sapecamos todo mundo aqui, hein Cara, esses mergulhadores aqui É carne de pescoço, tá? É carne de pescoço aí mesmo Beleza Boa, garoto Boa Vamos lá, vamos lá Subimos de nível de novo, hein, galera Subimos de nível de novo Pebrinha de ouro aqui, ó Uh, garota Aí sim Aí sim É que eu também não botei os poderes nele, né, galera Mega febre, galera Mega febre Aí não tem como, galera Aí não tem como A gente completa a missão aqui fácil Quando pega a mega febre Pega todo mundo aí, tuba Pega todo mundo aí Tubarão branco Bomba O que tiver direito aqui A gente vai pegar aqui, tá, rapaziada? Beleza? Ó, ó Olha o estrago Ah, moleque Loucura, parceiro Loucura Aqui é tubarão, ó Pega aqui o tubarão duende Acho que é esse aí o nome, tá? Vamos tentar destruir essa porra Ah, vai no ferro Matou a gente daquela outra vez Pensando que vai matar de novo aqui Agora tô com o turbo, rapaz Respeita, galera Respeita E agora eu tô com o turbo Turbolino Vambora, galera Vambora Pega aí, ó Boa, isso aí, molecada Isso aí, hein Brincadeira não, hein Vamos que vamos Vamos que vamos Ih, moleque Ó, o turbo enchendo Cara, aquela Vou te pegar Vou te pegar Cadê ele? Aqui, ó Ah, no ferro Caçador de humano Tubarão tigre Ô, caçador de humano Vambora Boa Show de bola Isso aí, ó Pega o baleão Baleão a gente consegue pegar Vamos lá, vamos caçar os humanos Tem um puta aqui, hein, galera Tem um puta aqui, ó Olha ele Tem dois Tem dois Safados Tinha dois aqui, ó Pega o humano Caçador de humano, rapaziada É isso mesmo Minha meta aqui é caçar os humanos, tá? Ó, ó Show Pebrinha de ouro ali, ó Olha lá quantos humanos aqui, ó Três Três Quatro Caraca, vou te pegar Eu caí ali É muito humano, cara É muito humano, cara Ah, não vou gastar gema não, galera Não vou gastar gema não Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, cara Ó Nível máximo, beleza? Ó, chegamos no nível quatro, galera Ó Ó quanto nível Caraca, nível cinco Bateu uma pontuação recorde aqui, ó Galera, ó Seis mil e poucos de ouro Desbloqueamos novos tubarões aí, ó Vamos ver como é que ficou ali, galera Ó Pra comprar ele, galera Dezoito e noventa Não aconselho você a comprar, tá? Não aconselho você a comprar, beleza? Tem essas promoçõezinhas aqui, ó Pacote de iniciantes Não aconselho Beleza? Ó Gemas, galera, ó Aqui, ó Foca aqui em pegar essas gemas aqui, tá? Rapaziada Foca em pegar essas gemas aqui Beleza? Aqui tem tubarão novo desbloqueado Vamos ver aqui, ó Uuuuh Moleque Aí sim, garota Aí sim Nosso próximo vídeo, rapaziada Desbloqueou três É, desbloqueou os três aqui, ó Da categoria M, tá, rapaziada? Nosso próximo vídeo aqui, ó Mostrar pra vocês aqui, ó Bora Pera aí Por que tá voltando? Ah, tá Agora sim, ó, galera É porque tava carregando ali ainda, ó Tá no nível máximo Nós colocamos Vamos colocar em usar aqui, ó Já até comprei, ó Já até comprei ele Beleza? Já até comprei Nós estamos com 39 gemas Vou colocar jogar aqui Que eu fui errado aqui, ó Tubarão Beleza? Agora a gente vai jogar Com essa criatura aqui O próximo vídeo Tá? E depois vai comprar, galera Vai comprar o Gary, tá? Primeiro ele vai deixar Full Fullzaço Tudo aqui, ó E depois ele vai comprar o Gary, tá? Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau E aí E aí E aí